Brasil! Brasil! Na torcida são milhões de treinadores Cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A galera vibra, canta, se agita Reunida, grita, exa, campeão! O toque de bola é nossa escola Nossa maior tradição Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, vou direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil É taça na raça Brasil Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, vou direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil É taça na raça Brasil Na torcida são milhões de treinadores Cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A galera vibra, canta, se agita Reunida, grita, exa, campeão! O toque de bola é nossa escola Nossa maior tradição Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, vou direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil É taça na raça Brasil Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, vou direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil É taça na raça Brasil É taça na raça Brasil Brasil Vitória, bola pra frente Explode o Brasil de emoção A divulgação é geral no rádio e televisão Canta um pouco de alegria Seleção é carnaval Vitória, bola pra frente Explode o Brasil de emoção A divulgação é geral no rádio e televisão Canta um pouco de alegria Seleção é carnaval Todas as cores unidas Paixões esquecidas No meio de tantas nações Nossa camisa amarela Nasceu da aquarela Mais de 120 milhões Não a partir de fronteira Só uma bandeira E o povo se uniu Na rua na praça No grito na raça Cantando Brasil Vitória, bola pra frente Explode o Brasil de emoção A divulgação é geral no rádio e televisão Canta um pouco de alegria Seleção é carnaval Todas as cores unidas Paixões esquecidas No meio de tantas nações Nossa camisa amarela Nasceu da aquarela Mais de 120 milhões Não a partir de fronteira Só uma bandeira E o povo se uniu Na rua na praça No grito na raça Cantando Brasil Todas as cores unidas Todas as cores unidas Paixões esquecidas No meio de tantas nações Nossa camisa amarela Nasceu da aquarela Mais de 120 milhões Não a partir de fronteira Só uma bandeira E o povo se uniu Na rua na praça No grito na raça Cantando Brasil Brasil, Brasil, Brasil Balança a rede agora Pra galera escondir Nós vamos conseguir Chegou a hora Vamos comemorar Brasil, Brasil, Brasil Rebranta a taça Vibra, faz seleção Jogando com raça Com dinheiro